Falamos inscritos e ainda não inscritos, beleza? Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy E no vídeo de hoje teremos as novidades da atualização para Android 15 e o anual 7.0 no S21 FE Mas antes, não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito Porque eu ainda vou trazer muito mais novidades para vocês Sem blá blá blá, bora lá! Esse aqui é o meu S21 FE, ele é meio lilázinho, lavanda Ele tem 256 GB de armazenamento interno e 8 GB de memória RAM Já tem uns dias que ele atualizou, mas a Samsung está jogando aí uma chuva de atualizações Então eu dei preferência para o A56, A55 Mas finalmente hoje eu consegui trazer para vocês a atualização do S21 FE Deixei aqui na telinha de boas-vindas para a gente iniciar Já baixei, já instalei, já reiniciei Agora é só vir aqui, ó, iniciar E aí ele vai te mostrar aqui algumas coisas da atualização, como o Gemini Como acessar notificações e configurações rápidas E está tudo pronto Se você quiser ver as novidades, vem aqui em veja as novidades Eu não vou enrolar muito aqui porque eu já mostrei tudo isso no A55, tá? A lista da atualização, ela é grande, mas nem tudo que está ali vai servir para todos os aparelhos É uma lista genérica Então, vou voltar aqui e vou iniciar E aí de cara a gente já nota aqui a aparência, né? Alguns ícones mudaram, a carinha, a cor está mais forte E aqui a bateria ganhou um fundo, uma espécie de pílula É um retângulo com as pontas bem arredondadas Formando uma pílula que vai ficar de fundo na porcentagem da bateria Então, essas coisinhas eu já falei no vídeo do A56 e no A55 Se vocês quiserem mais detalhes, dê uma olhada nos outros vídeos para não ficar muito repetitivo Vou tentar mostrar coisas diferentes para vocês Então, como eu já estava falando da bateria, nós vamos começar por ela Vamos vir aqui em configurações Vamos procurar aqui bateria E aqui em proteção de bateria A gente tem básico, adaptável e máximo Ok, isso já tinha antes Porém, a grande novidade aqui Antes, se você escolhesse máximo Quando o carregamento da sua bateria atingisse 80% Ele parava de carregar Só que agora, se você escolher máximo Você tem aqui a opção de limitar Você pode escolher em 80, 85, 90 e 95 Antes, você não tinha essa escolha aqui Não tinha essas quatro opções Só podia escolher máximo e ele parava em 80% Eu até fiz um print aqui para mostrar para vocês Também aqui no ícone da bateria Agora, se você plugar o carregador Aparece aqui uma islandzinha Que não é a Naubar, tá gente? Ela é independente É só uma animação mesmo da bateria Assim como na tela de bloqueio Se você plugar com o telefone bloqueado Vai aparecer um outro tipo de carregamento Antes era redondo, agora é uma pilulazinha E essa atualização também trouxe o Gemini como assistente Já era o Gemini o assistente Só que agora você vai pressionar aqui E ele vai entrar direto no Gemini Eu não vou fazer login, mas o assistente já é conhecido nosso Só que agora você tem a opção de pressionar o botão liga e desliga Para acionar o Gemini Em relação a câmeras, mudou aqui o visual O novo botão está aqui para você escolher Eu estou com 9x6, vou botar aqui 3x4 Antes tinha a opção tudo aqui em cima Agora está bem bonitinho Você pode recolher e você pode expandir Já aqui em vídeo Se você vier nos pontinhos e escolher configurações E vierem com opções avançadas de vídeo Ele ganhou uma nova opção que é reprodução de áudio Que seria o áudio playback Se você habilitar essa função Você permite que as músicas e outros áudios Sejam reproduzidos enquanto você grava A reprodução será colocada em pausa Ao utilizar uma gravação de áudio 360 Ou um microfone Bluetooth Ou seja, você pode gravar e deixar a música rolando Sem problema nenhum E voltando para a nossa tela inicial Além aqui dos ícones bem mais coloridos Bem mais bonitos A gente também tem um novo visual no painel de volume Quando eu faço assim você vai achar que é o mesmo Mas se você começar a aumentar ou diminuir Você vai notar que agora também tem esse design meio pílula Com as pontas bem arredondadas Antes aqui era bem quadradão Agora está bem mais bonito Ainda aqui para a tela inicial tem novos widgets Eu vou mudar aqui a página Tem vários modelos São lindos Muito legais mesmo Maravilhosos Tem aqui a assistência de aparelho que é novo Tem a bateria que mudou também E o mais legal é o seguinte Vou pegar um aqui Por exemplo O clima Vou pegar esse Vou jogar aqui E ele está ali quadradinho Bonitinho Se eu aumentar Ele ganha novas funções Eu posso diminuir Vai ficar essa pílulazinha bem bonitinha Esse outro modelinho aqui De previsão do tempo Também eu posso diminuir Posso deixar assim Assim Enfim São vários widgets Que vão ganhando mais informação De acordo com o tamanho Também tem o de galeria Que é maravilhoso Vou pegar aqui a galeria Tem esse estilo pílula Tem esse desenhadinho aqui Que você pode escolher outros modelos Vou escolher uma imagem Peguei aqui minha foto E aí depois de escolher a imagem Você vem aqui em configurações E você pode escolher normal Como era antes E com outros recortes Salva E vai ficar diferente Legal né No vídeo da atualização Do A55 Eu mostrei para vocês Todos os widgets novos Então não vou mostrar novamente aqui Mas essa parte aqui Eu achei muito interessante Que o iPhone Quando atualizou Se eu não me engano O iOS 18 Ele também Deixou os widgets assim Conforme você muda o tamanho Vai mudando a informação Eu gostei bastante Bom Deixando os widgets de lado A gente vai para um outro recurso Que já tinha na Xiaomi Que eu gostava bastante Que até já mostrei aqui um vídeo De como ter super pastas Em qualquer Android Mas a Samsung Agora deu para a gente Aqui A gente não precisa mais Instalar nenhum aplicativo Eu tenho uma pastinha Eu vou pressionar Vou vir aqui em ampliar E eu já ganhei uma super pasta O mais legal dessa super pasta É que eu posso abrir direto O aplicativo Eu não tenho que abrir primeiro A pasta Para abrir o aplicativo Se eu tiver A pasta normal Encolhida Como ela sempre foi Eu preciso clicar aqui Para abrir a pasta Para eu utilizar Algum dos aplicativos aqui Certo? E sempre foi assim Porém Se eu ampliar Eu não preciso mais Entrar na pasta Para abrir o aplicativo Eu posso vir aqui direto Clicar no ícone Que o aplicativo vai abrir Agora para os amantes Da paleta de cores Eu acho que eu não trago Uma boa notícia Eu vou aplicar aqui Uma paleta de cores Vou vir aqui Paleta de cores E vou aplicar Nos ícones Reparem Que aqui Tem mais uma opção agora Ele mostra onde ele vai aplicar A paleta Então aqui Os ícones estão com a corzinha normal Se eu vier aqui Em aplicar paleta E marcar Ele mostra ali Como vão ficar os ícones Isso também gostei bastante Aí vamos lá Vamos aplicar A paletinha de cores A aplicada nos ícones Olha que maravilha Combinou super Com a minha personalização É linda essa personalização Bom, eu gosto bastante Então até aí Tudo bem Maneiro Show Só que se eu vier aqui E escolher o modo escuro Olha o que acontece Os ícones vão ficar pretos Antigamente Quando você escolheu o modo escuro Ele usava a cor Por exemplo Eu escolhi a paleta rosa Então aonde aqui está preto Ficava rosa E a parte de fora Ficava um rosa mais forte Agora toda vez que você escolher Modo escuro Os ícones vão ficar pretos Eu não curti Sinceramente Eu preferia como antes Para mostrar para vocês a diferença Antes de eu atualizar Eu fiz um print E olha como ficava no modo escuro Essa mesma paleta Muito mais bonito Na minha opinião Gente Eu acho Não sei o que vocês acham Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam E agora É isso aqui Eu acho que eu não uso mais no modo escuro E para tirar do modo escuro Vocês vão reparar Que o painel de controle Também mudou a carinha Antes Você tinha essa parte aqui Das funções totalmente expandida Agora ela está recolhida Você vem aqui Puxa a alcinha E vai expandir Não tem mais aquela opção De passar para o lado Agora todos os ícones Vão ficar dessa forma É só você recolher Para ele ficar mais bonitinho Também O fundo agora está nesse estilo pílula Que a Samsung adotou Não está mais com as pontinhas Pouquinha arredondada Mais em forma de retângulo Está assim em formato de pílula Você tem como mudar a ordem aqui Das opções Você pode botar o Smart View para cima A mídia para baixo Você pode editar e personalizar Da maneira que você achar melhor Vamos supor que você use muito o Smart View Então joga ele lá para cima Você não usa o reprodutor de mídia Joga ele aqui para baixo Então você tem essa opção Já tem um vídeo aqui no canal Ensinando a personalizar O centro de controle Com anual 7.0 Então não vou ficar aqui Muito tempo explicando Porém Só uma dica Se você puxar do lado direito Você abre o painel todo Se você puxar do lado esquerdo Você só vai abrir as notificações Não tem mais os favoritos aqui Porém Se você quiser Você pode editar e adicionar aqui O centro de controle recolhido Só com as que são 5 favoritos Que ficam aqui Mas outra coisa legal é que Você não precisa fazer isso e isso É só você fazer uma vez E jogar para o lado Que ele vai mudar Tipo o Xiaomi Samsung antigamente não fazia isso Legal, né? Eu curti E por falar em passar para um lado Passar para o outro Para aqueles que usam Tele inicial e gaveta de aplicativos A Samsung também trouxe uma novidade Que você não precisa mais rolar para o lado Para achar um aplicativo Só você vir aqui nos três pontinhos Ordenar em ordem alfabética E agora você pode rolar na vertical E aí, como vocês preferem? Na vertical ou na horizontal? Também não sei se vocês repararam Mas a posição de pesquisar mudou aqui para baixo Antes ela era aqui em cima E agora aqui para baixo Não importa a ordem que você escolha A vertical ou horizontal vai ficar aqui embaixo E para os amantes da personalização A telinha de bloqueio também mudou Já tem um vídeo aqui no canal Ensinando a personalizar A tela de bloqueio com anuais 7.0 Eu vou dar uma passada aqui bem rápida Aqui no relógio Você ganhou uma nova fonte Que você pode deixar fina, grossa Você pode ajustar E no estilo de relógio Você agora pode exibir a data Acima da hora Acima do relógio Fica ao seu critério E também aqui em estilo Ele ganhou dois novos estilos Que foi esse aqui Que eu gostei bastante dessa fonte E esse outro aqui Que eu achei meio mais ou menos Bom, as outras novidades De personalização da telinha de bloqueio Como eu disse Eu já mostrei num vídeo exclusivo para vocês E para finalizar Respondendo aquela pergunta Que eu acho que todo mundo faz Quando pensa em um anual 7.0 É, e aí, o S21 FE tem now bar? Sim, gente O S21 FE tem a famosa now bar Ela fica aqui recolhida Na telinha inicial Mas você pode dar um toque E ela vai expandir E para você trocar Você joga para baixo Aqui eu tenho o Spotify rolando E o cronômetro rolando Dei um toque Abriu o que eu quero Quero recolher? Dou um toque aqui na tela Ela vai recolher Tela de bloqueio Também vai aparecer a now bar Só que aí você vai fazer De baixo para cima Para trocar Tocou no Spotify Vai expandir Eu estou aqui com o Spotify na frente A now bar também vai aparecer aqui No Always On Display Porém, você não consegue intercalar Entre uma e outra Se você quiser mudar Aqui está o Spotify Vem aqui na telinha de bloqueio Mudo para o cronômetro Volto aqui E vai aparecer o cronômetro Bom, gente Como eu falei para vocês Eu já fiz um vídeo aqui com a 56 Com anual 7.0 Também já fiz da atualização do A55 Onde eu mostrei outras coisas Principalmente em relação A personalização Não queria me tornar repetitiva Resolvi pegar Essas coisinhas aqui Para mostrar para vocês Da atualização do S21 FE Pode ser que alguma delas Você encontre no A56 E no A55 Ou em qualquer outro aparelho Lembrando que As funções do S e do A São um pouquinho diferentes Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixe aqui nos comentários Qual novidade vocês mais gostaram Vou ficando por aqui Não esqueçam de deixar o like Compartilhar o vídeo E inscrever-se no canal Se você ainda não for inscrito E como sempre Aguardo todos vocês No próximo vídeo Bye, bye Bye